Eu queria dizer para vocês que o dia de hoje, para mim, é muito feliz, porque nós estamos tratando das pessoas mais vulneráveis nesse país. Nós estamos dando mais um passo com o plano Ruas Visíveis. O povo pode ter certeza que o SUS é um instrumento precioso para a gente poder garantir saúde para o povo brasileiro. O PNDES é parte preponderante no investimento do desenvolvimento desse país. É para isso que existem bancos públicos. A gente teve que arrumar casa, colocar as coisas no lugar. E eu tenho dito o seguinte, se preparem, porque o ano que vem a economia brasileira não vai decepcionar. O G20 é atualmente o fórum político e econômico com maior capacidade de influenciar positivamente a agenda internacional. A gente vai criar uma poupança para o ensino médio. O jovem vai ter um percentual depositado numa conta, porque a gente quer acabar com a evasão escolar no ensino médio. E a gente quer que as pessoas estudem. Se preparem, porque muita coisa boa vai acontecer nesse país. Junto com o emprego vai crescer o salário. Pela primeira vez na história conseguimos aprovar uma reforma tributária para facilitar o investimento, para facilitar o pagamento de imposto, pagar mais quem ganha mais e pagar menos quem ganha menos. Nós precisamos atender as necessidades do povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto